Música Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo, manhã desta segunda já. Um ex-presidiário foi morto na manhã deste domingo no Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Ele foi atingido com 3 tiros e é suspeita de que tenha sido acerto de contas. Emerson Duarte do Nascimento tinha saído da cadeia havia 3 meses. A vítima era conhecida como Bené e tinha 24 anos. Emerson foi morto com 3 tiros e uma moradora aqui da área disse que conheceu ele há 2 semanas e que a vítima seria ex-presidiário. Emerson foi atingido pelos tiros na cabeça, abdômen e perna direita. A polícia suspeita que ele tenha sido assassinado por acerto de contas. E um outro ex-presidiário foi morto na noite de sábado. Roosevelt Cordeiro Rocha foi executado com 5 tiros na cabeça. Ele foi surpreendido por dois pistoleiros encapuzados enquanto aguardava a namorada no Coroado 3, Zona Leste da capital. A moto da vítima foi incendiada pelos criminosos. Os dois casos vão ser investigados. E três homens foram presos aqui na capital. Eles sequestraram e mantiveram em cárcere privado um jovem dentro do porta-malas de um carro na Zona Oeste da capital. Os detalhes do caso com o repórter Juscelio Paiva. Bom dia Priscila, foi isso mesmo. Os policiais militares da vigésima Companhia Interativa Comunitária, eles realizavam patrulhamento de rotina na área da comunidade Parque Rio Solimões, no Tarumã, na Zona Oeste da capital, quando viram um veículo em atitude suspeita e abordaram três homens. São esses aí. O Jonas Rodrigues da Silva, o Júnior Paiva Lima e o Railson da Silva Marques. Durante revista Dentro do Carro, os policiais encontraram amarrado um homem dentro do porta-malas. Ele foi identificado como Carlos da Silva Ribeiro, de 23 anos. Os suspeitos foram levados até o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde disseram que haviam prendido a vítima dentro do porta-malas do veículo, porque ele estava cometendo furtos em residências na área do Tarumã. Os três homens foram autuados em flagrante pelo crime de cárcere privado e também de sequestro. Eles seguem presos no 19º DIP e devem ser encaminhados hoje para uma audiência de custódia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Jocélio. Em Parintins, o ex-presidente da Câmara foi executado com cinco tiros. Quem traz as informações direto da ilha? O repórter Tadeu de Souza. Bom dia, bom dia, amigo do Boletim Tempo. O Parintins está impactado com o assassinato do ex-presidente da Câmara Municipal, vereador Everaldo Batista. Esse Everaldo Batista, ele cumpriu, ele exerceu 12 mandatos de vereador. Ele foi vereador de 1993 a 1996 e, recentemente, de 2013 a 2016. No período de 2015 a 2016, ele foi presidente da Câmara Municipal de Parintins. O ex-vereador estava no seu comércio, que fica no bairro de Palmares, na zona leste da cidade de Parintins. Ele estava no comércio, sentado no sofá, quando dois homens, por volta das 7 horas e 30 minutos, pararam neste local, uma motocicleta semelhante a essa e tal, com essa mesma força, e um deles ficou na moto e o outro entrou e anunciou um assalto. Em seguida, passou a agredir o vereador. E, de repente, o levou para o banheiro da residência e ele dizia alto a essa pessoa, você já roubou muito o Parintins, você tem dinheiro. E, de repente, dentro do banheiro ouviu-se quatro disparos. Isso foi contado por um familiar. Dos quatro disparos, dois acertaram o vereador. Um no pescoço e outro na cabeça. O vereador chegou a ser levado, a ser socorrido por familiares, levado ao hospital Jofre Corrêa, mas morreu quando deu entrada no local. Este é um crime de pistolagem que assusta Parintins, que deixou a cidade muito assustada com essa situação que aconteceu. O ex-vereador também tinha envolvimento com lideranças que invadem terra, de invasor de terra. E era uma pessoa muito conhecida também na zona rural do município. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, está Deu de Souza para o Boletim em Tempo. E as compras de fardamento escolar estão a todo vapor, mas é preciso ficar atento porque muitas escolas determinam onde o aluno deve comprar a farda, o que deixa os preços mais altos. Seu Ivanildo é pai de um menino de 11 anos que este ano vai estudar em um colégio militar. Somando os gastos com boina, coturno, camisa e calça, o valor gasto por ele passa de 500 reais. Tem o de educação física e tem mais outro que é o de passeio, que eles vão para o colégio e voltam. E lá eu acho que eles devem trocar outra farda, alguma coisa parecida, para fazer educação física, tudo isso. Além dos gastos com a farda, muitos pais têm gastado ainda mais para ajustá-las. E quem ganha com isso são os alfaiates e costureiras. A Carla, por exemplo, trabalha com o ajuste de fardamentos há seis anos e disse que no período de janeiro chega a ter mais de 30 encomendas. É direto. Desde o dia 8 de janeiro até o final de janeiro tem farda ainda para... não é para consertar, é para ajustar. Nesta loja de confecções no centro da cidade, a movimentação é grande. Muitos pais em busca do melhor preço. Para mim foi mais viável, procurando mais a habilidade para poder estar com todo o fardamento em dia. Por isso a preferência. Aqui são fabricados fardamentos de mais de 20 escolas da capital, tanto da rede pública quanto particular. Também é em torno de 20 reais uma camiseta bordada, até 45, 55, uma camisa social já mais trabalhada, já com mais detalhes. Mas é preciso ter atenção. Muitos colégios determinam onde deve ser feita a compra, o que segundo o PROCON é uma prática irregular. As escolas não podem determinar uma loja específica ou mesmo obrigar que os pais comprem o fardamento escolar no seu próprio estabelecimento. Ou seja, a escola que fabrica o fardamento escolar, ela não pode obrigar que os pais realizem a compra ali. Além disso, as instituições não podem obrigar o aluno a comprar farda todos os anos. Desde que esteja em condições de uso, ele pode continuar com a antiga. Mas muita escola muda o design do uniforme anualmente. E isso também é ilegal. É uma prática vedada. Existe uma lei federal, ou seja, é a nível nacional, que veda que as escolas particulares troquem o modelo do uniforme num prazo inferior de menos de 5 anos. Ou seja, tem escolas, infelizmente, que a gente vê que trocam o modelo da farda a cada ano, ou às vezes a cada 2 anos. Essa prática é vedada. Para tentar diminuir os gastos, a melhor forma mesmo é pesquisar bastante. E só comprar quando tiver certeza que o valor cobrado não é abusivo. E olha, em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, os amantes do veículo se reuniram no Largo São Sebastião para uma exposição de carros antigos. Mais de 200 Fuscas participaram do evento. Do mais clássico ao mais produzido. Até com sirene. Alan, de 3 anos, gostou desse modelo. Agora adivinha o motivo. É ótimo. O modelo é capaz de apaixonar qualquer um. O Fusca já foi o primeiro veículo de muita gente. E carro antigo é uma paixão mundial. O xodó de César é o príncipe. Isso mesmo. Esse é o nome do Fusca. Uma homenagem ao pai dele. Já foram 18 mil reais de investimento no veículo. E para ele, o valor sentimental não tem preço. Vale tudo. Aí, em homenagem ao meu pai, eu passei mais ou menos 6, 7 meses procurando o carro no mesmo ano, com a mesma cor e restaurei hoje o príncipe. Além dos antigos apaixonados por Fusca, os amores se renovam. O Fábio e a Gabriela compraram o primeiro Fusca há duas semanas. O primeiro ano que a gente participa, né? Que é o primeiro ano que a gente comprou o carro. Então, o primeiro ano que está participando e está achando muito bacana aqui. Muito legal. E os donos do Fusquinha ficaram impressionados com a receptividade de quem passou pelo local. Né, elas olham assim, porque é carro antigo, carro velho, mas quando chega aqui, né, que elas verem que é um carro modificado, né, um carro bem conservado. Então, elas ficam bem surpresas. A exposição foi nesse fim de semana e reuniu cerca de 250 carros antigos e encantou mesmo os manauenses. A gente gosta, acha legal, bonito, interessante, né? A exposição é em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, mas não foram só eles que vieram, não, viu? Outros modelos antigos também participaram do evento. Tudo isso para comemorar essa data e que é importante para tanta gente e também mostrar que carro antigo também está na moda. O evento foi em todo o Brasil e essa foi a segunda edição em Manaus. E olha, daqui a pouquinho tem um programa agora com a Márcia Lasmarco, que já está no estúdio. Conta para a gente os destaques de hoje. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Priscila. Bom dia a você que está acompanhando o Boletim em Tempo nesse dia de hoje, nessa segunda-feira. A gente vai trazer notícias no programa da comunidade, como, por exemplo, na Ronda Policial, um funcionário da CENSA, Secretaria Municipal de Saúde, de 51 anos, foi assassinado depois de reagir a um assalto. Foi na zona leste da cidade, ele foi morto a facadas. A gente também vai trazer para você, que está aí do outro lado, um outro destaque de polícia, uma briga. Uma briga entre uma manicure que teve o braço deslocado. Ela foi agredida a pedradas e pauladas por uma mulher na zona leste de Manaus. E a polícia ainda tenta prender a suspeita, mas já sabe que parece que a motivação foi ciúmes. A gente vai trazer também informações do interior do estado. Um artefato explosivo foi encontrado em um terreno baldio no município de Novo Ayrão. Esse já é o segundo caso, o segundo artefato encontrado no município. O primeiro foi no fim do ano passado. A gente também tem hoje no programa da comunidade uma entrevista que vai tratar sobre as relações do trabalho. A gente vai receber o secretário de Relações do Trabalho, do Ministério do Trabalho, que vai falar sobre o encontro de superintendentes regionais que se reúnem todos os anos e esse ano estão reunidos aqui em Manaus e tem o objetivo de atualizar os gestores sobre a modernização trabalhista e as novas tecnologias. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50. Priscila. Obrigada, Márcia. Então você já sabe, não perde. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho